Oi gente, tudo bom com vocês? Então eu já tô aqui pra mostrar as últimas novidades e tendências que eu encontrei nas Fast Fashion. Eu visitei dois shoppings de BH, o primeiro foi o Pátio Savassi, que eu fui na Forever 21, e depois eu fui pro Shopping Del Rey pra visitar as outras lojas de departamento. E mostrei as últimas tendências, as principais tendências aí, pras próximas estações. Se vocês quiserem, gente, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo enumerando todas as tendências e colocando várias, várias fotos aqui de referência pra vocês se inspirarem. Então comenta aqui embaixo se você quiser. E é isso, eu espero que vocês gostem. E ah, gente, o VEDA tá acabando, mas a gente ainda vai ter muito vídeo no canal depois disso, e muitas mudanças vão acontecer. Então já se inscreve aqui pra não perder nada, e manda pras suas amigas também se inscreverem. E quem sabe a gente não chega aí nos 100 mil inscritos, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Entrei aqui na Forever, gente, e logo os três primeiros manequins já são super tendências do verão 2020, ó. Que valem a pena investir. Primeiro esse chapelão ali na cabeça, que eu acho que ninguém vai usar na vida, né, gente? Tem que ser uma pessoa muito podre de chique pra usar, né, não é o meu caso. Mas junto com ele tem esse vestido Maravigold, né, Zó? Ele é um vestido midi, né, que vai tá super em alto o comprimento midi. Tem os botões na frente, né, retos, que dão uma alongada na silhueta, o cinto, os tons mais terrosos, mais crus, né? Ainda mais mixado com a bolsa amarela, fica lindo e vale muito a pena investir, viu, galera? Do lado já tem uma outra opção também, ó, de macacão bem bonito, de alcinha. E ele tem listras coloridas, gente. Esse mix de cores mais fortes, mais intensas vão tá super em alto, ó. Também tem essa camisa aqui que mistura o amarelo com o azul, tem o amarradinho na frente, fica ótimo, ó. E ela tá tipo como um macacão jeans, só que jogadinho, tá vendo? Como se fosse uma calça e é bem bonito, né? Esses comprimentos mais pantalona mesmo também vão tá super em alta. E só pra vocês terem uma ideia, aquela camisa, gente, que ela tá amarrada na cintura, na verdade ela é assim, tá vendo? Bem comprida. Então dá pra você usar com um shortinho curto por baixo, como se fosse um vestido, ou não, sabe? Ou deixar ela amarradinha mesmo, fica fofa. O vestido, ó, ela também tá bem bonito, tá 189, tá? Só pra vocês saberem, a camisa é 119. Outra tendência que vai bombar muito são as calças clochard, tá vendo? Aqui tem essa amarração em cima. Vale muito a pena investir também. Aqui tem vários modelos bem bonitos, tanto de short quanto de calça, ó. O shortinho aqui também. E tão bem bonitinhos, né? Fica ótimo no corpo. Outra coisa que vai verão, vem verão, gente, fica sempre em alta, são os tecidos mais de fibra natural, tá vendo? São esses que deixam a pele respirar melhor, tipo o linho mesmo, sabe? Fibras naturais mesmo, mais orgânicas, ó. Fica muito bonito. Essa aqui é uma saia, né? É uma saia bem bonita, meio transpassada, tem esse botão na frente. Ela tá bem da bonita. Ela tá 119,90, tá? Pra quem quiser saber. E tem de outras cores também. Outra tendência que eu já vi em passarela, e que com certeza vai bombar são essas bolsas que parecem manuais, sabe, gente? A gente encontra muito em feira. Feira hippie mesmo em BH tem. E tem nas lojas fast fashion também, ó. Tá vendo que parece esse detalhe de corda mesmo, parece que é uma coisa mais handmade, ó. Mas nem sempre é, né, gente? Mas fica bonitinho no look, dá um tchan, né? Um charme a mais. Aqui na Forever 21 de BH tem seção plus size, gente. Olha só, os manequins também estão bem nas tendências, assim. Mais pras próximas estações. Principalmente esse daqui, ó, que tem uma onça, né, e tal, um decote em V, que fica muito bonito no corpo. Com uma calça também destroyed. Eu, inclusive, estou usando uma calça destroyed daqui da Forever. Depois eu mostro pra vocês o look ali no espelho. Mas, enfim, olha, mixando com a cor do cintinho. Olha como é que fica bonito esse mix do jeans com o amarelinho e com a onça. Fica super legal, né? E do lado tem essa saia aqui, ó, longa também, bem bonita, gente. Eu não sou muito fã de saia longa, confesso. Comenta aí embaixo se você gosta, se você não gosta. Mas eu achei essa daqui bem bonita, né, com esse tom, tipo, escuro, né, fundo escuro com floral. Acho que fica bem bonito, com croppedzinho. Vale a pena investir. Os bores também vão continuar bombando. E aqui tá cheio de opção na seção plus size da Forever, ó, gente. Tem esses assim com estampa de jornal, gente. Isso aqui é uma tendência que eu acho que eu não vou aderir também. Que essa estampa meio bem 90, sabe? Bem anos 90, 2000, assim, sabe? Super Britney Spears, sabe? Bem nesse nível. Mas não é muito a minha cara, né? Mas é óbvio, né, gente? Que gosto não se discute. Cada um tem o seu. E tá na moda, né? É aquele ditado, vamos fazer o quê? Mas tem também os lisos, ó. Pra quem gosta de uma coisa mais básica, mais sequinha no corpo. Vale a pena investir. Gente, se isso aqui não é anos 2000, eu não sei o que é anos 2000 mais do que isso. Vocês lembram que eu usava muito um cintinho fininho, assim, de estraz. Desse estrazinho, assim, ó. Só na cintura, amarradinho com aquela calça baixa. Pois é, olha o que que ele virou, gente. Fica a dica. Falei com vocês que eu ia mostrar meu look aqui, gente. Eu tô com essa blusa aqui da Postalz, ó. E com a calça da Forever, que é tipo aquela. Tá vendo que bem rasgadona mesmo. Comprei já tem um tempão. E essa mulizinha que eu comprei na Renner mês passado. E tô usando muito, gente. Amo isso. E tá sendo meu cabide humano maravilhoso aqui me ajudando, gente. Olha só esse short da Sessão Plus. Ele é de linho, né? Que, como eu disse pra vocês, é um tecido que vai tá super em alta, né? Tecidos mais naturais mesmo. Vem do bonito. Tá 89,90. E fica lindo no corpo, tá vendo? Tem essa ajustadinha aqui em cima, ó. Fica ótimo. E tá super em alta agora pra primavera, verão 2020. Vale muito a pena investir. Outra tendência direto dos anos 2000 e que eu também não vou aderir, gente. Tipo, já tô soltando aqui tudo que eu não vou aderir, né? São essas bermudas tipo de ciclista, tá vendo? Gente, não faz muito o meu estilo. Tipo, acho estiloso em outras pessoas, mas tipo, pra mim realmente não combina. Tá vendo? Essas aqui são meio metalizadas e tal. E deixa eu ver o preço aqui. Ah, lá. Estão 49,90. Acho que eu só usaria na academia. E vocês? Outra tendência aqui bem forte, gente, são essas transparências também numa fibra mais natural. Tá vendo? Num estilo mais natureba mesmo. Sabe? Bem riponga, assim. Fica muito bonita. Essa blusa mesmo tá linda, ó. Da Sessão Plus aqui da Forever. Ela tá custando R$ 79,90. E enfim, gente, tá vendo? Fica uma transparência legal. Dá pra você usar com o top por baixo. Ou com uma blusinha, né? Segundo a pele mesmo. Fica lindo, né? A tendência girly também tá voltando com tudo, gente. Que são esses tons mais pastel, sabe? Bem leves. Que tem essa pegada floral. Super fofa lá. Tem a bermuda de ciclista, né? Nessa pegada. Com fundo claro. Flores. Tons bem clarinhos e tal. E fica muito bonitinho também. Olha esse blazer que lindo. Ele tem a tendência mais girly, mais fofa. E num tecido natural, de fibra natural. Que é o linho, né? Fica bem lindo no corpo. E vale muito a pena investir. Aliás, aqui tá cheio de coisa em tons pastel, gente. E eu tô falando certo, viu? É tons pastel mesmo. Não tem plural, não. Olha lá, que gracinha, gente. Os vestidos bem curtinhos, bem fofos, né? E nessa tendência girly mesmo. Sabe? Mais feminino, mais fofo, mais fluido. Tecidos bem fluidos e bem fofinhos. Eu acho legal. Vocês gostam? Me contem. Agora eu vim aqui no outro shopping, gente. Eu tô na Riachuelo. E olha só. Essa é uma outra tendência que vai bombar muito. Que são os calçados com a ponta quadrada, tá vendo? Que é bem anos 90. E o salto também quadrado, olha. Bem do bonito. Esse aqui é um salto bloco, né? Médio. E que é ótimo agora. Tanto pra trabalhar quanto pra sair também, né? Esse aqui tá na promoção, ó. Tá 79. Adoro. Outro dia, gente. Outro shopping. E agora eu estou aqui na Pernambucanas pra poder ver a nova coleção. E olha só. Tem aqui umas blusinhas bem bonitinhas. As estampas e as cores estão bem a cara, né? Das próximas estações mesmo, olha lá. E eu gosto do mix de cores também, tá vendo? Do verde militar com um beijinho. Olha, fica bonito, né? E os preços também estão bons. Olha, a calça 89, a blusa 59. Tá até ok. Olha lá. Da nova coleção também, que eu gostei muito, gente. Tem essa blusa aqui. Olha só que bonita que ela é. Ela é meio ciganinha, né? O ciganinha fica muito bonito no corpo. Que é esse ombro a ombro e tals. E ó, ela tá 49,99. E aqui na Pernambucanas, o plus size vai até o tamanho 54, viu, gente? Na maior parte das peças, ó. Essa calça também tá linda, né? Fala sério. Aqui também, ó, gente. Eu encontrei esse kimono, né? Esse kimono meio cardigan. Com esse tecido com uma trama mais, tipo, transpassada assim, sabe? Tipo um tricô mesmo. E fica muito bonito no corpo, né? Olha, bem legal e dá pra sobrepor em cima de várias peças. Então, fica um meio estação super estiloso pra primavera, né? Eu acho. E ele tá 89,90. E eu estou, gente, com uma presença ilustre maravilhosa de Laila. Diretamente do Espírito Santo pra cá. E olha a blusa que o Laila achou, gente. Que coisa linda também. Super tendência, é, das próximas estações. Manquia, flare. Maravilhoso. Cara chique, né? Chique rica. Não, e olha, dá pra usar tanto com calça jeans e tal pro trabalho, por exemplo. Põe um shortinho também, tá ótimo, né? É, dá pra usar de duas roupas, porque eu acho tanto pra dia quanto pra noite. Linda. Perfeita. Amei. E olha essa daqui também que bonita, gente, que o Laila achou. Bem da bonitinha. Ela tem uma manguinha mais compridinha, né? Mas é manga curta ainda assim. Tem um decote V que alonga, tem botões na frente. Mas te dá um convite. Pode usar como saída de praia também. Ah, é verdade. Coloca com um biquíni aqui. Nossa, fica super choso. Gente, gosta de Laila, que Laila me ajuda umas coisas. Vocês não acham que ela devia voltar pra BH, Brasil? Eu acho. Eu acho que é uma participação nesse canal. Eu acho que é um absurdo não ter. Agora a gente tá aqui, gente, na Marisa. E também tem muita tendência por aqui, ó. Principalmente esse deep dye. Sabe esses tecidos que mescam as cores assim, como se tivesse passado meio que tudo na água sanitária ali e jogado umas tintas? Então, gente, isso vai tá na moda. Vocês acreditam? Voltou horrores, ó. E esse vestidinho aqui, barra macaquinho, eu nem sei direito. Deixa eu dar uma olhada. Aí é um macaquinho, ó, de tecido de crepe. Também tá muito bonitinho, né? Eu achei fofo, sinceramente. E essas cores também mais fortes, tipo o pink na bolsa, sabe? O flúor, né? O neon. Então, vão tá muito, muito, muito em alta. Vale muito a pena investir. Se você curte esse estilo mais clubber, sabe? Eu acho que fica muito legal, né? Ó, vou invadir o vídeo pra falar o quê? Que esses shortinhos também, eu tô vendo que tão vindo com tudo. Tem um modelo mais esportivo. E você pode contar a pouco alguma peça mais arrumadinha. Deixa eu pegar aqui o meu microfone. Mais estilosinha. Usar com tênis. Eu achei muito legal como ficou com tênis aqui. E fica gata, fica fashion, fica mara. Adoro, gente. Na Seção Plus também, gente. Olha, eles estão com umas peças bem legais. A Marisa mudou muito o conceito. Eu mostrei pra vocês aqui já, né? No canal. E olha só que lindo esse macacão. Ele tem um tecido desses franzidinhos, ó. Bem bonitos, com botões na frente. E é um macacão pantacur. E tem esse tom terroso bem bonito, né? Enfim, gostei muito. E vocês? Ele tá R$109, tá? Só por curiosidade. E a Marisa também investiu no neon, no Plus Size, gente. O que me faz ficar muito feliz. Apesar de não ser uma tendência que eu super gosto. E super vou aderir. Mas, cara, fizeram pra gente. Então eu já fico feliz. Ela tem blusinha. Tem muita coisa lá. Laila já tá achando mais coisas ali, ó. Ah, que bonitinho que fica, ó. Gente, vou trazer Laila em todos os vídeos agora, olha. Fazendo a fina do lado do manequim. Aff, sigam essa deusa. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das dicas aí. Dessas novidades, né? Das fast fashion. Me conta aqui embaixo quais vídeos vocês vão querer ver aqui assim que o VED acabar. Vou mudar muita coisa aqui no canal, gente. Vale a pena continuar acompanhando. Enfim, eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.